Amigos, o cego chegou dirigindo automóvel. O cadeirante deixou vazar no Facebook imagens de participação dele na maratona. E apareceu por lá também uma gestante que está há 10 anos com gravidez de risco. Brincadeira, né? Parece que quando eles se recobraram ocorreu um milagre. Se não fosse fraude, a gente podia até imaginar. O INSS está apanhando muita gente em situação irregular nessa perícia que está sendo feita. Aí vem a pergunta que não quer calar. Será que antes de praticar a reforma da Previdência, não seria mais interessante fechar esses ralos?